Da nossa giratória, nós temos, é como se a gente entrasse num diálogo, assim como o Neutrôn, com o invisível, com tudo, com o invisível, com você. A vida da gente é outra coisa, a vida material, a vida financeira, com a família, com a situação, tudo, a gente tem outra condição de vida, entendeu? Até dá medo. Pior que eu penso assim, meu Deus, a gente vai caminhando assim pra individualidade, que a gente é preciso, em quantas vezes, dar um pulo assim, limar o pé no chão, entendeu? É muito bacana. Ontem eu fiquei vendo uma moça, e eu vim deixar o uniforme, eu sou doutrinadora aqui há três anos, e hoje eu vim entregar o uniforme. Minha vida não passa disso, e aqui a gente só aprende a morrer, a gente só aprende pra caminhar pra morrer. Eu falei, tá certo, filha. Você quer entregar o uniforme, basta dizer que você, basta dizer pra você, dizer que você não vai trabalhar mais, porque esse uniforme nem tá velhinho demais, nesse três anos você nunca fez o uniforme, né? É. Pois é, quer dizer, nunca preparou sua indumentária, nunca vibrou. Sua indumentarinha tá tão velhinha que você pode deixar ela lá mesmo, né? Porque ela tá acabando mesmo, já acabou. E quanto à sua situação, por que que você quer deixar, por que que tá ganhando tua morte? É porque eu vivo com um rapaz que é casado, e resultado, ele é um doutrinador, apesar de não ser, não fez elevação, e eu contei a minha compreensão da morte, nós não temos condição de viver. Não temos condição. Porque sabendo que tá errado, como é que nós dois vamos viver com isso? Então eu fiquei pensando. Aí ela, eu vi e fiquei assim. Não tinha resposta, tinha? Eu só ensino a morte pra ela, né? Eu sei, né, como diz ela. Ela vive com um homem casado, um rapaz casado, que tem uma família muito grande. Então, ele tá começando a se adorrecer, porque tá perdendo e não é nem iniciada, hein? Então, eu não quero que ele só tá fazendo uma coisa errada. Porque ele é uma moça, né? Então, ela tá ficando ruim, porque ele, ele tá recebendo a consciência da doutrina e não quer prejudicar a moça nem a família dele. Tá compreendendo? E ela tá achando ruim. Porque ele só pensa na morte. Se ele fosse uma pessoa que não tivesse a doutrina, ela podia ser feliz com ele. Eu falei, meu Deus, não tem jeito, tem? Eu falei, não tem jeito de chegar nesse momento, né? Aí, eu fui conhecer ela e falei assim, olha, explica como a doutrina é boa. Você pensa bem. Mais vivo do que essa doutrina é impossível, né? Ele tá pensando na vida. Ele tá pensando certo. Você que é uma boba e tal, comecei a explicar pra ela, né? Ela ficou assim mesmo, né? Você não pode se considerar que é uma doutrinadora que vibra. Aí, tá cheia de mestres precisando de uma boa doutrinadora. Você não tem, não faz nem indumentária. Lembrei daquela história de Pai João. Vamos enfeitar as perfeiras pelas vibrares, né? E é isso mesmo assim. Quando a gente começa a vibrar, a gente trabalha muito melhor. Não trabalha? A gente trabalha muito melhor. Não é? A gente sente a vibração das fundamentais. A gente sente a vibração do templo, das coisas que a gente... E é nossa e que a gente ama. Que são as coisas que nós estamos sagrados, né? Que nós fizemos sagrados. Aquela lua, aquele sol. Quer dizer, o nosso amor ali já é sagrado. Se um dia precisar quebrar... Ganhando qualquer martelo que for ali, vai... Tremer, né? Puxa. Não vai? Ali tá a nossa emanação. De longe você vibra, você pensa... Quer dizer... Tudo é vibração. Tudo é vibração, meu filho. Tudo é vibração. Tudo precisa de vibração. Eu nunca me esqueço de uma história... Quando eu comecei a minha vida espiritual... Naquele... Naqueles conflitos, naquelas coisas... Eu me lembrei de uma história que a vozinha me contou. Eu estava lá... E se falava muito Inácio de Loyola. Inácio de Loyola sempre... Hoje é dia de Inácio de Loyola. São Inácio de Loyola. E esse São Inácio de Loyola... A biografia dele... Que ele deixou aqui na Terra... É lindíssima. Mas no espaço... Ele foi um homem terrível. Ele fez... Grave espiritual. E por último... Ele fez uma pedra magnética. Uma pedra enorme... E os espíritos caíam ali... Ficam o moço... Aquela pedra... Vibrante... Entendeu? E os espíritos vinham... E ficavam ali chorando... Chorando até que... Acabava sendo um escravo deles. Páres e... Tudo, tá? Então... Eu vi aquilo muitos anos... E perguntei... A paixeta branca... Nesse... Nesse tempo... A paixeta branca tinha muito cuidado comigo... Porque era o único espírito que eu acreditava... Os outros achavam que... Ficavam olhando... Ficavam assim... Meninos... Amando... Ia... Custei a quem tá amando... Tá? Ai... Esse negócio dessa... Tem início... Não sei... Tá? Até hoje eu existia... Não acreditava no amando... Só que sou, tá? Só vai estar sabendo que vim das alturas... E me explicar as coisas. Como é que um espírito ruim... Faz uma máquina tão... Maravilhosa... Como essa, né? Eu acho que aquilo aqui era... O século XX... Aquilo ali era... Né? Fazer uma pedra... Magnética... Que os espíritos se... É... Só falar nele vem um... Então o pai me explicou que... Que a maldade não tem fim... E que os espíritos... Os espíritos do... Das trevas... Eles têm tanta força como tem... Os espíritos... De Deus... Só que... Eles fabricam... Mas por pouco tempo... Logo... Eles... Perestroem... Mas eles chegam a fabricar alguma coisa... E também... Que naquilo não atingiam os encarnados... E todo o mal... Que atinge os encarnados... São coisas transcendentais... São laços que estão atravessando... Que estão ali... Então... Aquela história ficou na minha mente... Dessa pedra... E até quando eu cheguei aqui... No Vado do Amancê... Eu encontrei uma caverna dele... Bem ali perto... Bem aí por detrás do templo... Tinha uma caverna enorme dele... Entendeu? Assim... Filiais dele... E essa pedra... É a primeira coisa... Que eles... Que eles mostravam... Que eles preparavam... Essa pedra enorme... É mais de uma... Você lembra? Ah... É mais de uma... É... Mas nesse tempo eu só via aquela... Que eles ficavam pregados assim... E eles conversando... Quando eu fiz isso ali... Que eles tinham os heróis mesmo... Entendeu? Já ia ali pra pegar um tridente daqueles... E... E acabando com o mundo... Tá bom... Esse... Então o Vado me contou... E contou um caso... Que tinha um homem... Por isso... É que eu tenho medo de vibração... Não tem medo... De macumba... Não tem medo de nada... Mas de vibração... Eu respeito uma vibração... Entendeu? Graças a Deus... Deus me deu essa luz... De compreensão... De respeitar uma vibração... A vibração faz tudo com a gente... Tanto evolui... Como óculos... Entendeu? Então... Um certo cidadão... Um homem terrível... Um grande chefe de família... Que ele morreu... Morreu... E o povo... E aquela... Aquela família dele... E todo mundo... Embeusaram aquele homem... Era um homem tão bom... Que eles... Rezavam... Rezavam terço... Esse homem... Esse homem andava aparecendo... E todo mundo... E um dia... Ele... Pelas circunstâncias... Da vida dele... Ele teve que reencarnar... Esse... Então quando ela chegou... Até que... Esse homem... Foi... Teve que reencarnar... Eu falei... Mas o homem que tem carma... Ele já é tão bonzinho... E desceu na terra... E fica andando aqui... Aí que ela... Começou a contar a história... Puxa... Puxa... Vocês tão bonzinho... Não dá? Sabe o que aconteceu? Quando o homem morreu... O homem era tão terrível... Que aquele povo bom... Que tinha... Fanático por ele... Ficou... Esse homem... Então a espiritualidade foi... E segurou ele com o cheiro... De perto dali... Levou ele... Dos planos espirituais... E mandaram... Um outro espírito que... Que era um mentor ali... Daquele povo... E esse mentor... Sofim e aberto... Da vez não chegava... O povo já tava chamando por ele... Ele tinha que vir ali acudir... Como se fosse ele... Como se fosse o... O Dito Cruz... É um caso também... Que aconteceu na maçonaria... Então... Começar aí... Me contar esses... Esses fatos... Esses fatos... Eu comprei do... E não tem... Não tem mais mistério para mim... Então... Esse homem... Teve que reencarnar... Já estava escrito... Fiz sujar... E ele queria... Reencarnar... Por qualquer lei... Agora... O trabalho para esse homem... Agora... O trabalho para esse homem... A vida era tão grande... Ele voltava... Porque... Ele tinha feito o mal... Muito bem... Por ali... E ele tinha que reencarnar... No lar... Daquela família... Tinha que aproveitar um ali... Para reencarnar... Então... A novela toda... Começa aí... O tanto que esse espírito sofreu... Não sei quantas vezes... Ele reencarnava... No sétimo mês... Ele não aguentava... A vibração do povo... Olha o santo... E bom... Não é? E lá... Ele... Derrebentava... Todos... O que não importava... Custou... A esse povo esquecer... E esse... O povo vibrava... 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 Vibrava com ele... Lá em cima... Não... Aqui na Terra... Mas vibrava na figura dele... Nessa altura... A gente já estava... Tinha que ficar apagado... Esquecido... Para poder encarnar... Sim... Se fosse um... Vamos dizer... Um anente desses... Que estão sendo preparados... Agora... Está certo... Porque vocês... Quando vibra... Vibra... Né? Vibra para o alto... Alcança os fãs espirituais... Mas esse povo fanático... Ele está vindo aqui... Na ponta do marinho dele... Então... Só fica por ali mesmo... Né? Então... Pela profidecia divina... Tem que haver alguém... Aquele povo... Não perde a crença... Da vida... De Deus... E tudo... Né? E ele... Então... Mandou que o mensageiro... Tomasse conta deles aqui... E é bonito... Esse cara... Que ela conta... E o padre do coronelão... Ele vinha... Quando estava no sétimo mês... Ele... Ele não resistia... A vibração... Não... Quer dizer... Que a vibração do povo... Conserva inclusive a forma... Que jeito... Por exemplo... Um espírito morreu aí... Santa Exildinha... Puxa... Exildinha... Né? Então... Todos os lugares onde veneram ela... No cemitério... Tem aquela fotografia... Daquela menininha... De vestidinho... Fechadinho aqui... Tá... O povo vigorou ela... Daquela forma... O espírito dela... Recebe a vibração... E conserva aquela forma... Não... Aí é outro caso... Esse caso foi visto... Por uma vivência muito pura... De vestidinho... Não... Vamos pegar outro exemplo... Ela apareceu... E ali ela se torna... É uma santinha... É um espírito de luz... E ela tem a missão... De amor... Na lei do alfim... Ele devia ajudar aquele povo... Ela não conserva aquela forma? Ela não conserva aquela forma? Que conserva? É... Conserva em dias determinados... Quantos dias não... Mas é sempre uma jovem... Entendeu? Eu... 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 Os dirão o que você não... É... É bom... Eu... Mas é bom... É bom apenas... É... Se diz num conceito de bondade... Horizontal... Não. Não é o caso assim. Por exemplo, se eu estou vibrando aqui em você, você não tem capacidade para receber toda aquela vibração minha. Eu estou te pedindo um canivete, eu estou te pedindo esse canequinho, porque ninguém vive no outro de graça. Não é? Quando a gente não quer nada de domínio e de saudade para ver, não é? E naquele caso daquela gente, eles me davam pedindo seu canivete, seu coisinho, seu carrinho. Ó, o homem era santo, podia dar muita coisa ali para ele. Tranco. E na realidade, quando ele estava, quando ele morreu, que ele é um tirano, um traímo, alguém foi despedido e ele deve ter atingido por ali, né? Ele deve ter feito algum fenômeno. Quando o Espírito Haddad viu que ele ia mesmo acabar com aquele povo, arrancou ele de lá e carregou. Então veio realmente esse filho daquelas mentes benditas, daquelas mentes puras que vibravam a ele. Olha, tem uma falange de pena branca no tempo. Essa falange de pena branca, ela pega todos os aparelhos. Em desenvolvimento, ela vai lá e pega um por um, tá, tá, tá. Elas vão, inclusive, essa falange, elas vão nos doutrinadores. Vão lá e fazem a sua manifestação silenciosa. Que eu falo, inclusive, no primeiro passo que é o que é o doutrinador. Que eu falo, na sua manifestação silenciosa. O cena branca, eles são mestres pra isso. Tanto que qualquer um de nós quer cena branca, meu pai. Isso é como se fosse o ejaculatório. Eles nem batendo e tá. Até o pézinho deles tem uma peninha branca, assim, tudo bem, sabe? É uma coisa mais linda. São espíritos lindos mesmo, sabe? Eles são tão alvos que faz até mesmo lado. Minha espinagem. E eles estão sempre assim, voando naquela... Naquela... Aquela coisa bonita, sabe? É lindo. Eles... Nesse espina branca, eles vêm como se fossem os pássaros luminosos. Ele compreendem as suas alunias. Entendeu? Um dia desse, teve um... Um mestre que foi condenado, foi preso, sofrendo. Você sabe o que vem da mensagem? Foi um pé na branca. Aparelho? É aparelho. É aparelho. Gosto? É aparelho. Não é nada. Outro é adotinador. Eu sou cara para ele. Vem com aquela delicadeza, sabe? Então, parece que aquela vibração que eu faço, parece que vai junto àquelas penas dele, sabe? Quem é, hein? Dá uma vibradinha mesmo. Dá uma vibradinha. É que os dois estão rindo. É castato, gente. É o dia de semana. Vocês entenderam? Pois bem. Os penas brancas, hein? Já cansei de ver. O que é essas penas brancas que deu? Pergou, né? Foi ele. Pena brancas. Tem um pouquinho. Veio o penas brancas, fica na frente dele. Uma peninha brancas. Depois vem com o penas brancas. Vem com o penas brancas. Mas vem, fica aí. E toma quando eu apareço. Por isso que eu digo, meu filho, não se preocupem. Vocês não me que ficam. Em nome de Jesus. Eles vêm. Porque havia uma pessoa... Que gosta demais de incorporar nos aparelhos. Mãe Maria Rita. Ela vem e conversa, espera que elas... Essas minhas, essas minhas aí... Conversa aí. O que você recebeu na cena? Foi a Vó Catarina. Né? Foi a Vó Catarina? Sim. Aí a Vó Catarina veio. Tá compreendendo? Tanto que eu pergunto ao mestre o que ele recebeu. Porque às vezes eu vejo o penas branco. E ele recebeu o outro. Mas o outro veio. Tá entendendo? Se ele vem na roupagem do outro. Se ele vem na roupagem do outro? Não, ele vem na roupagem dele mesmo. Mas um se apaga e vê o outro. Mas ele não vê, não? Um chega assim, e o outro vem. Não mistifica. Em outros tempos, mistificariam. Se não tivesse uma transvidência, vem Vó Catarina, vem Maria Rita conversando, batendo papo. E... se não tivesse a transvidência, quando? Passava com... Passava, vamos dizer, por Vó Catarina, Passava com o outro. Não tem importância. Sabe como é que é? Mas... Sabe que tem eu, né? Pode ser que eu entre em choque. Eu entro mesmo. Que eu vou contar assim. Depois que acaba o trabalho, eu fico de mulher, no buru, ó. Fico assim, ó. Será que teve alguma coisa? É problema de ansiedade? É problema de ansiedade? Não. Não. As princesas trabalham na... na horizontal. Ela trabalha aqui. que forma a cruz, né? O doutorador forma a cruz, ó. É aqui, ó. Quer ver, ó. É aqui, ó. Ó. É. Ó. Abre. Volta. E fecha. É. Aqui. Ó. Aqui. Ó. Aqui no meio. Aqui no meio. Aqui e aqui. É uma cruz. Aqui ficou a cruz. Aqui é só o que é. Ela vai no horizontal. Ela faz isso, ó. Horizontal e vertical. Vai abrindo. E abre na vertical. Eu queria fazer uma pergunta para a escola. Talvez até o... Eu queria que você gostasse. Porque... Eu tenho infinito amor a minha vida na Índia, né? É só Deus. E sempre que eu já fiz minha mentalização. Então, enquanto eu fiz isso, durante um lado, também está. Mas assim, eu fiz uma coisa depois do meu trabalho. Como é que chama sua cavaleira? Formou Linares. Formou? Não pode ser caralho. Bacana de marca. Pois é, coisa mais linda. Formou. Mas antes de começar a me chamar o outro, eu vou parar com as filhas. Não, não. Aqui a sua cabeça é pequena ainda. É? Eu lembro que você foi só um, ó. Daqui a dia tem que dar uns dois juntos, assim, pra você ficar, ó. Você pode ter... Você pode ter quatro, né? E pode ter três, né? É. A cruz. Meu filho, aí que a gente teve aquelas emissões da deputação brasileira, eu estava lá embaixo na mesa magnética, e vi que, entre todos os outros, o que a gente estava emitindo, o que os técnicos terminam. O que me despertou mais um pouquinho, era quando ele estava na emissão, era o Doutor Nelson. Ele, de lá, até, falei com... Só falta incorporar. Mas estava somado mesmo. A gente tinha uma projeção muito grande. A projeção. Naquele momento. Inclusive, depois que eu comentei com ele aqui, é... A gente falou igual que o Indorforo. É. Não é? É. Mas ele estava somado mesmo. Ali, então, ele estava fazendo invocação com referência ao Cavaleiro. É. Ali, o Cavaleiro projetou. O Cavaleiro projetou. O Cavaleiro projetou dele. Por quê? A incorporação no Conselho Velho, quando está de incorporação, há a projeção e a incorporação. E a presídio do Espírito. Mas, no caso do Doutor, ele vem em espírito de verdade ali, ou a projeção do Doutor? Conforme o Doutor. Conforme o Doutor. Não. Conforme a necessidade do Doutor. Conforme a necessidade do Doutor. Se tiver muita necessidade... Ele vem. Vem. Entendeu? Conforme ele foi apresentado. O Pajão, ele distribui a projeção dele. Fica ali no rodato. Então, ele distribui. Qualquer um que incorporar ali é Pajão. Está entendendo? Mesmo que o Doutor ele gosta muito. Agora, o Doutor. O Doutor, se ele quiser, ele incorpora com o Médio fascista. Isso é todo o Doutor. Mas, por que adianta? Por que adianta a incorporação com o Médio fascista? Ele já tem levado muita humilhação no caso disso. É que eu podia incorporar. A tia aqui. Muita gente não. Agora não, né? Acabou. Acabou. Mas, às vezes, eu até me aborrecio com isso. É, tia. Mas eu posso incorporar? Porque, realmente, ele pode incorporar. Mas, por diversidade pacífica. Tá. Tá. E depois. Tá. 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 Vai ficar toda a vida nisso. Não, não é. Vai ficar assim, tá? Quem que aguente? Vai ficar assim, tá? Não. É assim, ó. É a coisa mais cheia de saber que é o meu cidadão, porque eu vejo pão de movimento. Salveu, 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 salveu. Eu vejo essas ali, ó. Eu vejo essas ali, ó. Salveu, salveu, salveu. A gente não gostava do que eu falei em santo. A gente não gostava do que eu falei em santo. Eu levei chumbo, ficou lá no bares, eu levei meu chumbo aqui, olha cá, levei chumbo aqui, o que é? O que é fazer? Mas é o caso, fica só assim, não é? Não é, não dá, quando é, não é? Você está expressando a opinião dos ordenadores, nós defendemos você contra o chumbo lá. O doutrinador, ele, seu povo precisa ter assistência de um ministro, e o cavalinho agora. Exemplo, eu vou fazer um rancho, eu tenho essas quatro coisas, deixa eu mentalizar, exemplo. Salve Deus! É uma coisa muito séria, porque no Vale do Amancê vai ter um rancho, o Vale do Celso. Daí, vinte minutos antes, porque ela não tem tempo, aí já se escuta a chamada lá em cima, ó. Cavaleiro Flanguital, barra, zero, barra, zero, rancho. Barra, barra, rancho. Barra, barra, rancho. Vale do Amancê, dull, barra, chuva, superar. Então vai todo mundo descendo pra cá. De forma que você tá aqui no trabalho, você também pode estar ali assinando, protegendo sua casa, as suas coisas. E aquele cavaleiro que foi… A lei está ali, há. A lei dos filhos, aqui. Só Deus é que sabe que a lei dos filhos, não sei quê? ele. Você compreendeu? O cara tá ali, ó. Tá ali na lei do ossinho, né? Seu guia espiritual tá ali marcando as suas horas. Mas essa é a altura. Vamos dizer que 20 minutos lá em cima e eu fui e eu peguei a cantada. Pronto? O que é que... Cavaleiro Clone e tal. Barra, barra. Barra, zero. Rande. Lado da mãe de C. Quanto? Eles chamam mais de... Quartaí, cento e oito. Quartaí, cento e oito. Pouco de Quartaí, cento e oito. E eles vão... Eu vou ver se eles com as horas aqui na mão. Chega aqui e tá tudo com as horas aqui na mão. O que é? Não tá fora. Não tá fora. Não tá fora a cento e os pincelos, né? E o povo d'água. Os cavaleiros. Os caboclos. O povo de cachoeira. O povo, né? O povo de cachoeira é muito mais difícil. A mim que tem feito aquela cachoeirinha ali. Sim. Eles devem fazer aquela cachoeira. Ali já tem um canal de missão. Fazer mais dez por lá. Ah. Eu fiz agora o... Aquele quadro. Agora dá bom pra nós ter uma aula, tá? Você viu como é que tá? Até o pessoal que entra no tempo. Na nossa... Eu lembro que nas primeiras aulas que eu assistia, eu lembro que o senhor falava que a gente recebia na vertical e na horizontal. Agora, por aquele quadro ali, a gente recebia na vertical. É. É o gostão. A gente ouviu falar que a gente vira vertical ou não... Sim, mas agora existe uma força decrescente. Se você tem uma força decrescente, ela vai até lá. E a força decrescente, ela só no branco. É giratória. Já espero que a bárbara aqui... Permita que a bárbara vem pela bárbara. A bárbara é aqui. Olha lá e vem. É. Eu quero que a gente enfonha muito é sobre tanto os jaguares, os jaguars, só como o lua. A vibração e a janã. E forme muito só nessas pequenas coisas que... Nesses poderes dos planos espirituais. Entendeu? Se a gente... Se você está de acordo com certas coisas... Entendeu? Você trabalha melhor. Entendeu? Se você tem essas pequenas dificuldades... E dificulta o trabalho... E vai sair de acontecimento. Coisa negativa. Não precisa ir fazendo trabalho. Vocês estão chamando... Sim. Eu estava vendo isso aqui sem me falar. Vou te contar uma coisa dessa vez. Você vai me ver. Quer que eu te conte antes de você me contar? Tá bom. Vocês foram desse trabalho. Nessa casa... Nessa casa... Tem uma antiga caverna. Essa caverna... É só o seguinte. E era com os presos. E era com os presos. Aqui em Brasília tem muito isso. E os jaguars estão arrebentando todas essas coisas. Mas tinha com os presos de Lusiane. E só estava nesse cerrado aqui. Era... É do feitinho deles. Só estava nesse cerrado. E esses homens moriam de fome. Isso há muitos anos. Né? Vamos ver que seja... Antes da capital. Antes de muita coisa por aí. Mas isso é errado aí. Isso aí tem coisas... Coisas terríveis. Essa passagem de... De Dom Bosco. Tem coisas marcantes nisso aí. E essa casa tinha uma caverna lá. Quando você entrou, você já entrou assustado. Todo mundo se assustou. E o que acontece? Se você não retirasse de um canto. E não tivesse uma chamada na casa toda. Eles iam ficar lá do mesmo jeito. E daqui a um dia, a casa está do mesmo jeito. A casa está do mesmo jeito. E é um canto na casa. É um canto assim, ó. Daqui ela entra o celular. Aqui já é a porta da caverna. Tá compreendendo? Vocês chegaram. Todo mundo vai ficar viado. Uma vidação muito ruim. Difícil de levantar uma vidação. Eles fecham. Se fecha ali, eles viram. E nessa altura não tem que... Por isso que é, o negócio é difícil. Não é só que eles realizam o trabalho? Não. Não, tem os medicamentos de cárter. Não, não é que tem os medicamentos não. É porque o negócio é pesado mesmo. Não é, mas tem também isso, né? Mas o que aconteceu com vocês? O cara não pode sair daquela casa. O que é de coisa? Vocês não tiveram vidação lá, não foi? Ficaram tudo amarrados. Agora, se a gente está em metodura... A gente sempre é assim, porque a gente está falando sozinho. Não é sentido mesmo. Ela sozinha, sozinha. A gente sempre está falando sozinho. É o dia que eu fiz. Foi brincadeira. A gente está sozinha. Salve Deus! Vai com Deus! Mas não ligou. Se não se toca, mas não tem. É o tal negócio que eu falo. Ninguém, ainda não ninguém. Você gritou, você fez a coisa mais linda, mas dentro do céu, você viu que você estava sozinho. Eu entendi que a gente grita, mas sente mesmo. Você entende que o negócio chegou, né? Mas eu for lá onde vai te falar? Você queria, né? Foi lá onde vai te falar? Esse caso, o que não foi mentido, isolou sua mente. É, é um trigo. Ah, foi bom que eu vai falar disso. Atlas, o solhou sua mente, e eu estava ali no Rio de Janeiro. Quando chegou e na hora de eu chamar um para lutar na tabinagem, eu… Ficou eu não ter cabeça. É, sumiu. Eu cheguei e pensei assim, barra zero aí… barra zero, barra… barra, barra… Era uma faixa, eu sei. Você olhou e olhou, olhou e olhou, olhou, olhou e olhou… E aí, sumiu. Mas se sumiu, já aconteceu isso comigo também uma vez. Fiquei sozinho assim... Foi ele sem cabeça. É, isso. É ele também. É que eles cortaram a seleção. Ah, é? Aconteceu comigo. Mas por que corta isso? Por que corta? É que eles são vivos. É a tala de vibração. É a tala de vibração. Então... Me liga o microfone na hora. Ele corta, sim. Mas duas vezes sozinho. Fique sem... Financiza sem doar. É. Abrindo uma estrela. Era uma estrela especial. Eu falei que a gente só fez os pontos no radar. Só olhei pra ler e não tinha mais letra. Abra o papel. Falando sem cabeça também. Aí tudo. Acabou. É. Mas tampa? É. Tampa a gente não lembra. É. Ó, uma... 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 Uma lente que não decolou, estava certo, né? E depois a gente olha pra gente, pra dentro da gente e vê que não. Emocionado no espelho. Como é que é? É. Outra coisa, né? Na verdade... Uma vez que eu fazia a emissão... Não. Eu vou fazer a minha emissão... Pra... Pra... Como é que chama? Pra lavação. Aí me agirei. Esses mestres... Aí quando eu vi... Eu tava num lugar completamente diferente. Eu tava num lugar completamente diferente. Mas sabia que tinha um corpo se outro ano. Cai ou não cai. Aí minha cabeça... Aí... Veio... Eu tenho uma mente que... Que visga, né? Falei... Meu Deus... Eu jurei meus olhos... Estão todos me esperando... E eu não vou poder fazer. E se eu não ver... Quando eu vejo que os homens... Vêm assim ó... Vêm com aquelas armas... Isso aí ó... Vêm com aquelas armas assim... E vai anotando os nomes... São por... Aquelas filhas que vão... Fazer celebração... Aí eu olhei assim... Ninguém... Como é que eu vou fazer? E minha cabeça não sabia. Ai... Nossa... Aí sabia que tava... Tava dando eco... Lá... No outro lugar que eu conheço, né? Ai... Nossa... Aí... Sai, 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 sai... Não tá aqui na terra... E eu fiquei lá... Né? Agora... Você vê como é que eu sou, né? Eu sabia que... Mário... Mestor... Que tava um... Que eu me testava... Me olhando... Que eu caí em panha assim... Olhei... Sem cabeça, né? Hã? Falei... Pronto... Porque eu só falei aqui... Sem minha cabeça... Mas eu passei tanta força... Nunca tinha passado uma coisa... Trabalho só, né? Foi trabalho... Depois... Depois eu nunca lembro... Você lembra disso, né? Não saia... Não saia, meu Deus... Esses mestres... Esses mestres... Esses mestres... Esses mestres... Tã, tã, tã... Tão, tã... Tão, tã... Tão, tã, tã... Tão, tã, tã... Tão lá no dia, né? Tão dupla... Tão... E eu penso que vocês também passam por isso... Até que... Quando eu vi... Ai... Se eu dei uma palavra... Aí senti a respiração minha, já no estômago, que a respiração minha do outro lado, ela é assim, né? Aí eu vi o piso da respiração, estou enterrativo. Aí voltei. Já aconteceu isso comigo, acho que umas duas vezes. Muito difícil isso, mas aconteceu ela. Já foi no caso, talvez. Outra coisa, quando eu vou fazer ali o trabalho da aula, se todo mestre pensasse bem ali, nem que ele viesse só para aquela hora e fosse para a cadeia dele. Naquela hora, eu vou para o funcionamento e vou levando a de vocês. Então, quem tem mais coisa... Eu fico pensando que tem muita gente sem cabeça, já. Aí, depois, eu não sei se eu estou falando ou se eu não estou. É um canal que abre assim, fecha um cone, certo? E eu vou falando, eu vou falando e vai entrando aquela série do meu tronco. Tá? Vou se abrindo. Naquela hora, é consciente, né? Naquela hora que eu estou falando, naquela hora eu não estou, mas isso aí eu sei. E é toda uma nação que sai. Outra coisa também. Quando sai, quando acaba o trabalho, se você passar a mão aqui e passa na minha boca, eu vomito. De tanto é que eu estou falando. Sabe? Fica aquela... Fica aquela conta. Mas eu gosto assim, bonita, sabe? Mas eu tenho noite. Eu não sei se é noite, o que é, mas me dá vontade. Os coletivos... Agora, assim, até chega e brilha. Isso acontece no trono de invernal. Isso é bonito, viu? Depois que eu jantar no trono de invernal, parece que você está pregando. É. É. Eu vou lá para o jantar. Quando eu vou jantar, por exemplo, se tomar num copo d'água, eu não tomo esse copo. Tanto é que toparam, quer ver? Eu, sem querer, eu jogo o aniversário e vejo da sua boca sair, certo? Hã? Sai aquela... Botar a energia. Sabe como é que é? E se eu tentar, eu dou vômito. E tanto que sai. É. É mais fácil, você pega um que é invernal, e me dá água deles só mesmo. Porque antes eles botarem eu beber. Meus meninos aqui, eu não tomo rastro de jeito nenhum. Porque eu preparo muito eles. Também eles já sabem, eles não tomam minha água. Sabe? E toda a energia que fica. Salve Deus. Nós estamos, assim, uma... uma hora, assim, bem materializadas, certo? E agora fica muito mais. Outra coisa que eu perguntei para a Joaquim é a disposição desse povo. Desde que saiu ovo aqui no caso da menina, que nós nunca mais vivemos um povo como nós tínhamos, né? Na linha do orçamento. Então, eu perguntei para a Issa Tabanca, ele está feliz com isso. Que nós precisamos muito aprender. Ele está achando que nós temos muita condição de aprender. que vocês têm. E ainda me disse assim, me diga uma coisa aqui, esses jovens, ele fala, todos nós somos jovens, não é pra eles? Esse jovem, sabe, olhou para a Néstica, nós estávamos perto da divina presença, mas de uma outra. Então, todos vocês sabiam que era uma divina presença. você sabe? Olha que sabe, gente, senão ele me pega outra vez. Eu falei, ah, ele sabe assim, pai. Pois é, não sabe. Não, você não sabe, não. Ah, pois é, todo mundo sabe. Não, as aparências são de multidade. Não, peraí. Não, não. Sabe, não estou falando, não é aparência. É o significado. A gente sabe daquela roda que tem? É o frete lá, então. Não. Não, você sabe o que é. A gente tem aquelas rodinhas coloridas. Sabe que lê aquela? Não. Não? Não tem umas fitinhas que passaram a vermelha, né? É, mesmo. Ah, sim, é fila. Sabe o que é aquilo? Sabe o que sabe? É que ali é a lei da gravidade. É a circulação. Aquela ali. E aquela ali é a salvação. Aquele do bem, aquela estrutura micro... Sabe? Sabe? Não é? Aquela... Mas representa o sistema... Não, é a lei da gravidade. Aquela do bem. Aquelas filinhas assim. A lei da gravidade é a lei da terra. A lei da gravidade é tudo. A lei é universal. A planta da vida, o poder da vida, o plano... Circulação. Cossível e negativo. Com duas bolotas, né? Não, é só aquela bolotinha do meio. O meio é o lugar do pé da gravidade. Embaixo. Então, já é chato com certeza, não tem? Embaixo. Não. É assim, tem duas bolas... Não, não, aquela ali é... Ali é que eu estou... Ficou a plexo. Agora, plexo. Agora, não tem... A pedra de vida não tem essa coisinha? Tem três estrelas. Não. Tem uma estrela, o gavi, tem um... Não, 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 peraí. Estou falando um eixo. É um eixo com as pontas. É, não tem? Tem. São sete orixados. É, são sete. E esse orixado, esses sete, você veja onde está o nosso poder. Nós pudemos ter sete orixados aqui dentro. Nós temos cinco só. Temos cinco raízes. Ainda não ocupamos os cinco e ocupamos os cinco. Esses dois, né? Agora, aquele risquinho do meio, não tem? Tem um risquinho cinza, tem um risquinho cor de rosa, tem um risquinho cor de abóbora. Não tem? Ah, em torno da figura. Não tem? Pois é, aquele ali. Não tem o sete mais. Aquele ali que é a lei da gravidade. E eu tive uma aula também, na semana retrasada. Então, eu estou escrevendo o que é o uniforme. Nós estamos pedindo. O porquê do uniforme, o porquê do tudo isso. Entendeu? Por isso nós vamos saber, né? E mais importante, é saber emitir uma vibração de cura na lei do assino. Você não tá... Não havia nada copo d'água. Ih, mas que é a minha ação, mano. Ah, essa é a minha ação, amigo? É o seu médico. Ainda... Tô com tanto medo da mesma pegar essa gelinha. Olha, meu amigo. Não minta aqui junto com os outros. Aí falou, vai mesmo, vem cá. Me pegou e eu falei, não, doutor. Tô jantado. Não, doutor. Como é que tu vai vacinar a brilhante? Eu preferia até pegar outro. E agradar? É, ele tá querendo agradar. Ele tá comendo esse trabalho, porque quando eu ficava envolvendo, então trabalhou. Eu não era ciência desse ano, eu tô de... Eu tô de férias do hospital, porque todo mês de janeiro, lembra? Eu tô no hospital. Em junho eu tô no hospital. Graças a Deus, tô tão forte. Eu tô de férias do hospital. Eu tô de férias. Eu, mas no Rio, eu tô chegando aqui, eu tô me fazendo integração. Eu tô olhando aqui o sol cinético. Deu sete raios maiores. E tá... Eu tô de férias do hospital. Obrigado.